O sentimento de ser campeão em Angola é fantástico, foi para cá que eu vim, vim para cá para isso. Não foi um ano muito fácil em termos psicológicos, porque aqui a pressão que fazem e mesmo as coisas que se passam à volta do futebol não é fácil para um guarda-redes em Angola, mas foi muito gratificado de ser campeão. Primeira temporada com o Petro, titular indiscutível e campeão. Que balanço de forma geral podemos fazer deste campeonato? Vim para cá também para ser titular indiscutível e o balanço do campeonato que faço é um campeonato duro. Foi ainda mais duro porque as equipas já estudaram ainda mais o Petro do Landa que tinha sido campeão no ano passado e foi difícil, tanto que fomos só campeões na última jornada. Em termos individuais, estou feliz porque fiz o mesmo número de balizas a 0-17 que tinha feito no Capitão no ano passado na África do Sul e fiquei contente que a nível coletivo também um dos grandes objetivos ou o principal do jogador era mesmo a conquista do campeonato e conseguimos e agora vamos para a Taça de Angola. E a única decepção que tivemos, que foi mesmo isso a Liga dos Campeões, que tivemos ali um sentimento de amargura, sentimento que podemos ter ido mais longe porque a qualidade que demonstramos na Liga dos Campeões contra equipas já tituladas foi muito boa e ficou ali um amargo de boca porque merecíamos mais.